Se eu dependesse de um cargo comissionado na Prefeitura de São José dos Campos para poder sobreviver, é bem provável que eu não teria nem dormido direito de ontem para hoje. Estaria hoje muito preocupado com aquilo que eu vou fazer a partir de janeiro desse ano, do que necessariamente em ficar chacoalhando bandeira nas esquinas da cidade. Quer entender melhor o que está acontecendo? Assista esse diagnóstico até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Pois é, ontem durante o debate na bande entre os prefeitáveis de São José dos Campos, foi solta uma bomba pelo jornal O Vale, em parceria com a Agile, apontando a primeira pesquisa já dentro do período eleitoral. E pasmem, pela primeira vez um candidato à reeleição aparece atrás de outro concorrente. Isso é muito sério, muito preocupante. Isso porque nunca aconteceu isso. Nem no período mais difícil da política dos últimos anos, que foi quando o Carlinhos Almeida tentou sua reeleição em 2016, e que foi o pior ano da história do PT, que teve impeachment da Dilma, onde você chegava para falar PT, as pessoas viravam as costas. Mesmo assim, na primeira pesquisa, o Carlinhos de Almeida apareceu na frente dos demais candidatos. Coisa que já não acontece agora. Mesmo com todo o empenho da máquina, o esforço, o sujeito não decola. E não adianta tentar dourar a pílula, tentar criar uma situação que não vai se estabelecer. Está nítido que esses dois anos e meio de Anderson à frente da prefeitura, com a renúncia do Felício Ramut, que abandonou a cidade para seguir carreira política, as pessoas não estão felizes com o resultado. E se elas foram tentar se entender o que está acontecendo a partir dos debates, piorou ainda mais. Porque se depararam com o prefeito, que continua com aqueles métodos lá do século passado, aquela famigerada cabeça de planilha que chega lá vomitando números, em vez de trazer segurança para você, em vez de trazer respostas para você, que você enfrenta no dia a dia. Não adianta ele falar que São José é a cidade mais segura do mundo, se quando você anda pelas ruas, você está tropeçando em usuário de droga para tudo quanto é canto, vive sendo assediado e não tem segurança para nada. Não adianta escolher números que são convenientes e esconder outros, como por exemplo, o absurdo aumento de estupros na cidade, que as pessoas que estão vivendo essa sensação de insegurança, e que é real e que é justificado, não vão engolir esse embromeixo, esse monte de números. As pessoas querem, de fato, ter sensação de segurança, elas querem sentir que a cidade está mais segura, e não ficar ouvindo um monte de groselha em números. Para piorar a situação do atual prefeito, os demais candidatos que poderiam ajudar a forçar um segundo turno, não tiveram um bom desempenho durante o debate, e não vem tendo um bom desempenho ao longo do processo. Por exemplo, o caso do doutor Elton, que era a grande expectativa, que se apresentou antes do debate como o próximo Marçal, e chegou lá e virou alguém pior que o da pena. Teve um desempenho de dar pena, ficar valendo as perguntas, ficar valendo as respostas, demonstrou um nervosismo, um despreparo que eu nunca vi em mais de 30 anos, acompanhando política no Brasil inteiro. Para piorar, o candidato do PT, em vez de ser o Carlinhos de Almeida, que seria um candidato realmente competitivo, e que poderia, em sendo o candidato, fazer frente em uma comparação justa com esse governo, do Anderson e Felício em relação ao governo que ele teve, e assim resgatar a imagem do PT, acabou não topando ser candidato, e veio o Wagner, que é um sujeito bem preparado, mas tem um discurso burocrático, tecnocrata, e para piorar, ainda escolheu como vice uma moça do PSOL de perfil identitário, que vai contra tudo aquilo que é o perfil que a ilicidade procura. Portanto, a chance da candidatura do Wagner decolar é muito baixa, para uma tristeza, porque é um cara realmente, é um bom quadro, é uma pessoa qualificada, mas tem essa coisa, continua carregando esse estigma do Haddad de São José dos Campos. A surpresa do debate foi o professor Wilson Cabral, bem, surpresa porque mostrou que aquilo que ele é no dia a dia, ele conseguiu ali no debate transmitir. Começou no tom professoral, que me preocupou, mas depois de lanchou, se mostrou à vontade, se mostrou seguro, e principalmente alguém muito preparado para a cidade. Entretanto, o fato de ser desconhecido, de ter uma rede social muito apequenada, de pouco alcance, provavelmente vai fazer com que ele consiga, nessa eleição, projetar seu nome para 2030, para 2028. Entretanto, eu acredito que não tem tempo para esse crescimento, para que os joseenses o conheçam o suficiente, para que ele ajude a forçar um segundo turno. De modo que, se a gente fosse olhar a partir tanto daquilo que apresentou na pesquisa, quanto no desempenho dos concorrentes, é bem provável que o grande vencedor desse debate, foi o Eduardo Cury sem entrar lá. Por quê? Porque claramente ele hoje reúne condições para ganhar já no primeiro turno. E não adianta ficar comissionado ou qualquer outro achando ruim, querendo que a gente faça diagnósticos favoráveis ao setor A ou B, gente da esquerda que acha que a gente tem obrigação de desvirtuar as coisas, que não é o gado bolsonarista para ficar vendendo groselha. aqui a gente apresenta a realidade. E a realidade é que se a esquerda tivesse, por exemplo, investido em novos quadros, novas lideranças, como o professor Wilson lá atrás, hoje, por exemplo, teria um enorme, um candidato muito competitivo que poderia até levar à prefeitura. Entretanto, a semente está sendo plantada agora e não vai dar para colhê-la daqui 30, 40 dias. Portanto, se eu fosse comissionado hoje, eu estaria muito preocupado, já começaria a esvaziar as minhas gavetas, começaria a comprar uma picotadeira de papel em alguns casos e estava procurando oportunidades no que eu vou fazer a partir de 2025. Porque o cenário, salvo, se houver um plot twist, uma coisa que mude tudo de uma hora para outra, está bem encaminhado para as eleições de São José dos Campos terminarem no primeiro turno, provavelmente com o sucesso do Eduardo Cury retornando ao passo pela terceira vez. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, vamos acompanhar de perto, passo a passo, e cobrar de todos aqueles que se apresentam para nos representar, sejam eles candidatos a prefeitos ou até vereador, que tenham compromisso, que tenham história, não vamos votar em alguém só porque é amigo, só porque alguém pediu, não, vamos porque o pastor pediu, pior ainda, vamos votar em gente que tem compromisso de verdade, que mostrou ter capacidade de executar se estiver lá para não virar uma Maria, vai com as outras, não vote em quem, em vez de falar vote em mim, vota porque eu sou o candidato do Bolsonaro, vota porque eu sou o candidato do Lula, vote porque ele mostrou ser competente, porque não é o Lula que vai vir governar aqui, não é o Bolsonaro que vai vir governar aqui, não é o Pablo Marçal que vai vir governar aqui, se ele ganhar, quem vai governar é ele, e não adianta, e gente que já começa terceirizando responsabilidade, você já sabe que não tem condição de ir para frente, não banca nem a si próprio, tanto que precisa ficar se amparando em muleta e a valista de fora.